Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof A pedido de muitos, vou mostrar alguns sites que eu uso para ganhar dinheiro na internet Eu vou mostrar passo a passo, eu vou entrar neles E peço que você também se associa a esses sites Você que deseja ter uma renda na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo São sites muito bons e eu quero que você veja passo a passo Vamos lá, quais são os primeiros sites? Starclick Pesquisou por Starclick, olha aqui Starclick.com Eu já trouxe esse site no canal e eu trabalho com ele, vou mostrar como é que é bom Entro para Starclick Olha aqui Ele já está pedindo para fazer login, mas eu vou ir para a página inicial Note que a Starclick tem duas formas, olha aqui Quando tu criares uma conta, cria aqui como editor, ganhar dinheiro online Tem outra conta como anunciante Para quem quer anunciar Eu já tenho uma conta de editor e vou entrar para mostrar-vos os meus ganhos Esta é a minha conta Starclick Esta é a minha conta Starclick, vamos lá entrar Pronto, eu estou logado na minha conta Starclick Notem que eu tenho aqui 41 dólares e 18 centavos Está aqui as minhas referências Links de referência Você paga quando indica outras pessoas Está aqui Então Tem os anúncios Você pode visitar, olha Tenho três aqui, três tarefas por fazer Visito Visito Ok, visito Vamos aqui 41 dólares e 21 centavos na Starclick É um site simples, eu já trouxe aqui para o canal E vou mostrar um site similar a ele Olha, o benefício da Starclick É que ele Tu ganhas dinheiro por visitar sites Ou por convites, links de referência E está aqui o pagamento, solicitar pagamento Ele tem formas de pagamento Paypal, Bitcoin, transferência bancária Mas geralmente essas contas são totalmente internacionais Está aqui os métodos de pagamento Eu vou sair da Starclick Vou ir para outra plataforma que eu trabalho Milton Balove Isso mesmo Pesquisou por Milton Balove Site oficial Está aqui Crie conta, ganhe dinheiro Olha aqui Clico aqui Eu trabalho com esse site Que é Crie uma conta, encurte o URL e ganhe dinheiro Eu vou entrar Eu vou entrar aqui Geralmente isso zera ao longo dos Mas eu quero vos mostrar aqui o meu saldo Baixar um pouquinho mais Cadê? Olhem aqui O meu saldo É este Eu estou na conta Maximizei para verem melhor Eu trabalho aqui Convidando pessoas Tem também referências Estatísticas Está aqui o meu link de referência E eu tenho isso de saldo Na plataforma Estatísticas Olha aqui É mais uma plataforma Que eu trabalho com ele Ainda na Milton Balove Tem aqui a Kumbu Clico lá Kumbu É outra plataforma Que eu trabalho com ele Ganhe por cliques E visualizações Vou entrar Então essas são algumas plataformas Que eu trabalho com ele E qual é o bom dessa plataforma Ganha e a Kumbu Tem a possibilidade de pagamento Sem Kwanza Veja aqui Eu vou sair da minha conta Já estou fora da conta Deixa diminuir aqui a tela Provas de pagamento Olha quantas pessoas já receberam Olha aqui os comprovantes do pagamento Essas plataformas pagam Tem Kwanza Inclusive Dólares e Kwanza Vamos entrar para essa conta Da Kumbu Note Esta é uma nova plataforma Fácil de trabalhar Eu trouxe aqui no canal Estou agora com 64 dólares E 21 centavos E as tarefas são simples Vens aqui PTC Anúncios E vai trabalhando com os anúncios Que eles dão aqui Clique Note que eu tenho 64 e 21 centavos Eu vou ver o anúncio 64 e 21 centavos Vou ver o anúncio Vou cumprir aqui Vou cumprir aqui a tarefa De 30 segundos Aguardando Eu estou a mostrar algumas plataformas Que eu trabalho com Não pode sair dessa tela Senão não contabiliza Anota que eu tinha 64 e 21 centavos Depois disso Vou confirmar aqui Ele vai confirmar Que eu vi o anúncio Vê como é que é fácil Trabalhar com essa plataforma Olha Já são 64 e 22 centavos É isso mesmo Tu vais vendo anúncios E contabilizar Tem também o link De referência Referência User A internet não está das melhores Mas eu vou mostrar Eu trabalho com essas plataformas Eu consigo ter uma renda De cada uma dessas plataformas Está aqui O link de referência Eu convido amigos Com esses links Posso vir aqui Retirar Seleciono o método de retirada Se é por Paypal Ou transferência bancária Outra plataforma Que eu uso O AdSense Sim O meu canal do Youtube Contabiliza aqui Veja aqui Esse é o AdSense Eu subi em pagamentos Informações de pagamentos Vamos ver Os pagamentos já feitos Pelo AdSense Olha aqui Foi feito Foi feito Este pagamento Foi feito Este pagamento Pelo AdSense Então Está aqui Algumas plataformas Que eu trabalho Para te incentivar A começar Agora A trabalhar Na internet E temos a opção Para te dar Para te dar Para te dar